Ninguém está esperando, confia demais, me enganei, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez, tô meio pobre por você, mais uma vez, com meu coração A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui dano, eu sei, tipo, acreditar que ainda me amava E agora fala que drogas de amor é esse que se tira Ontem eu era o amor da tua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê?